Salve Maroteixo, mano, uma notícia muito da hora, cara, eu vou gravar um vídeo, eu vou até pegar minhas câmeras tudo, vou meter ele na mochilinha aqui, né, mano, eu vou tá gravando um vídeo com o 3S Skater, mano, aqui ó, ele tá online, eu vou mandar um bom dia pra eles, né, mano, bom dia, mano, vamos ver se eles já tão, já tão online, vamos responder na hora aqui, eu vou demorar só um pouquinho pra responder, eu acho, Mano, eu vou gravar um vídeo com o 3S Skater, mano, eu tô muito feliz, cara, isso é hilário, cara, carrozinha de skate, vou levar as duas câmeras, mano, porque eu tenho que gravar muita filmagem, muita coisa a gente vai tá gravando, vai ficar irado, mano, se inscreva se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho e não esqueça de arrebentar o like, porque vai tá irado esse vídeo, lembrando, rapaziada, que o site da CB Skate Shop tá tudo em liquida, mano, então entra no site lá e não se esqueça de usar o nosso cupom W Black, mano, eu tô feliz demais, mano, não sei nem o que falar, cara, eu tô indo lá na pista gravar com o 3S Skater, cara, bom dia, responderam, mano, vou mandar aqui daí, mano, tão chegando, eles vão vir pra SC, mano, pra Santa Catarina, Chegando Lembrando, rapaziada, que eu vou levar esse tênis aqui lá pra pista, esse tênis aqui da Esse tênis aqui, ó, da Vans, que eu quero fazer um teste com ele lá na pista, mano, então fique até o final desse vídeo que vai tá irado, mano, tem muito conteúdo de qualidade, eles me convidaram Pra gravar um skatista versus alguma coisa, tá ligado, ó, tá digitando, tá digitando, vamos ver o que vai rolar Tão em Criciúma, mano, tem que sair daqui no gás Tá digitando Manda localizar, ah, mandar a localização da pista, é verdade? Então, rapaziada, já copiei a localização, vou mandar pra eles aqui, né, pra eles acharem a pistinha Aqui, ó Aí vocês já sabem, né, mano, eles vão clicar no link e já vai, já vai automático, mano, eles já vão conseguir achar a pista ali E já era, então, mano, eu vou tomar um cafezinho e já vou partir pra esse rolê, porque vai tá irado, mano Então, rapaziada, aguardo vocês ali lá, daqui a pouco eu já vou tá pegando os skates e vou tá aí Tá meu celular aqui dentro também Então, partiu! Já tô aqui na rua, mano, tá um sol, acordei agora, mano, tá, não, nem, nossa, cara, acordei muito rápido, já tô louco pra ir Já vou ir lá, já vou filmar com eles altas tricks, mano Meu irmão não tá aqui, cara, por causa de que ele tem aula, mano Ele estuda, tá ligado, ele estuda, daí não deu dele vir Nossa, tá tudo molhado, não deu dele vir Eu vou lá filmar com eles, vai, mano, muito massa, vai ser muito da hora Caralho, mano Não, eu não acredito, mano, eu tô tão louco pra filmar Mano, eu tô louco pra filmar com eles Mano, olha aqui, cara, olha aqui Eu ainda tô de pijama, mano, eu não botei roupa, eu tô indo pra pista assim, cara Eu vou voltar lá em casa Caralho, mano, eu vou voltar lá em casa na coidinha e já vem aí, rapaziada Fique com o vídeo Mano, eu vou lá na corrida e já vem aí Lembrando, rapaziada, eu vou filmar quando eu estiver chegando perto da pista, beleza, mano? Tomara que eles já estejam lá, né, mas eu vou me atrasar, eu acho Pra chegar Vai ser foda Mas vai ficar muito irado o vídeo Já vem aí, rapaziada Que merda, mano, esqueci de colocar o bagulho Não sei se eles já vão estar ali, espero que já esteja ali Nossa, mano, eu tô muito feliz, mano Primeira vez que eu vou gravar com eles, cara, que loucura O maior canal de skate, mano, no Brasil Não, que felizão Tô chegando na pista Não esqueça de arrebentar o like, rapaziada Porque não é direto que tem esse tipo de vídeo Cheguei, mano, eles não estão aqui ainda Eu acho que eles devem estar vindo, né, mano Fazer aquele teste da... Do tênis da Vans E vamos ver o que que dá O teste da Vans vai ser o que, mano Eu quero ver se esse tênis da Vans é original, tá ligado Vocês vão ficar ligados Como é que se faz pra ver se o tênis é original Ou não, né, mano Enquanto eles chegam aí, mano, ó Vai ser muito... Ó, o vídeo vai estar foda Então eu vou continuar no vídeo aí Que vai estar irado, mano Agora eu vou ver o que que dá de fazer nesse pode self É foda filmar sozinho, mano Esta manhã o meu parceiro aí pra segurar a câmera pra mim Agora eu vou pegar o tênis da Vans, mano Eu quero fazer um teste Esse tênisinho da Vans aqui, ó Eu vi um bagulho, mano Pra ver se é original ou falsificado, mano Enquanto eles não chegam, mano Eu vou fazer esse teste desse tênis, mano O que que eu vou fazer? Qual que é o teste? Ah, qual que é o teste? Qual que é o teste? Mano, eu vou jogar esse tênis pra cima Se ele cair em pé assim, mano É original Se ele cair assim É falsificado Então, rapaziada, eu vou jogar esse tênis Ali E ele vai ter que cair em pé Se ele cair em pé, mano Ele é original Então, quando tu ir ver um tênis da Vans Tu for comprar um tênis, mano Joga ele pra cima, mano Assim, ó Dentro da loja mesmo, tá ligado? Fazendo assim, ó Se ele cair assim, mano Em pé É original Se ele cair assim É falsificado Vamos ver se é verdade mesmo Ou pior que é verdade mesmo, mano Vamos ver de novo Não pode ser verdade isso, mano Eu não acredito nisso Só cinco vezes cair em pé Ah, não Que isso, mano Não acredito de novo Duas vezes Agora eu vou jogar bem alto, mano Vou jogar bem alto Vou jogar com o skate Não caiu, hein Não caiu, hein Esse aqui não caiu Vou lá pegar o skate Espera aí, rapaz Mano, cai sempre de pé Esse aqui, cara Sonhei Caiu em pé de novo, mano Esse aqui ele tira Ah, pegou naquilo, né? Pegou naquilo Mano Se o skate pegar Se o skate Se o tênis pegar em algum lugar Ele não vai cair, tá? Então eu chego na loja do skate E faço assim, mano Jogo o tênis pra cima, mano E se cair assim O tênis da Vans é original É identificar Tênis falsificado Original Se tu jogar o falsificado Ele não vai cair assim, mano Ele vai cair De cabeça pra baixo Vai cair de lado Nunca vai cair em pé O original Tu joga pra cima Ele já cai em pé Ele tem que cair em pé Se ele não cair em pé É falsificado, mano Se tu jogar três vezes Ele não cair em pé É falsificado Infelizmente não compre Pode dizer que é original Não compre, mano É falsificado Então, rapazada Acho que eles já estão quase chegando aí Vamos ver qual é que vai ser, mano Tô louco pra dar uma loja Vou mandar mais manobrinha agora Só pra aquecer Enquanto eles não chegam Beleza? Fica com nós aí Que vai ficar irado Que calorão, mano Vou dar um 10 aqui Até eles chegarem Tá ligado? Vou dar um 10 até eles chegarem Nossa, mano Tô felizão Felizão demais, mano Filmar com eles a primeira Mano, tô muito feliz, mano Olha o 3S chegando aí, mano Os skaters Os skaters tá aqui, mano Vamos dar um olê Olha o 3S aí, mano Dá um salve pra galera aí, mano Salve, rapaziada Amigado no canal 3S skaters 3S skaters Isso tudo foi zoação, mano É dia 1º de abril, né, mano Dia da mentira Quem caiu na mentira aí Foi trollado, mano Não esquece de se inscrever no canal Compartilhar com os amigos Pra também ser trollado Porque a gente gosta de trollar Com vocês, mano Juntos Lembrando, rapaziada Que isso aqui eu não tô Isso aqui é verdade, tá, mano O canetão, ele foi escrever Na testa dele E não sai mais, mano É canetão permanente, tá ligado? Faz 3 dias Já que ele tá com 3S escrito na cara, mano Ele viajou de escrever 3S na cara É canetão permanente Tá fudido, ó Provavelmente no próximo vídeo Ele vai estar ainda com esses 3S na cara Então esse foi o vídeo Espero que vocês gostem Não esquece de comentar aí Se você foi trollado Se você tava acreditando nisso Comente, mano Seja sincero Até o próximo vídeo Marotei! Sonhei 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 Sonhei